Na última sexta-feira, o governador Jorginho Mello participou do Seminário de Apoio e Desenvolvimento das Micro e Pequenas Empresas em Balneário Camboriú. O evento serviu para discutir melhorias no estatuto que rege o setor. Eu vim aqui, saí do oeste, estava no roteiro para vir aqui, para prestigiar os micro e pequenos empresários. Eles fazem o sacrifício, eles mantêm o emprego, eles reduzem o salário, eles se tem dois automóveis, vendem um para continuar vivo. É essas pessoas que a gente precisa alcançar crédito. É por isso que eu fui autor do Pronamp Nacional, que é uma política pública, e agora estou fazendo aqui em Santa Catarina. Estou implantando, implementando o Pronamp em diversos níveis. A Secretaria de Indústria, Comércio e Serviços também acompanhou o evento. O secretário Silvio Drevec ressaltou a importância de se levar conhecimento para quem empreende e evitar que as empresas passem por dificuldades ou deixem de existir. O que nós precisamos é debater como fortalecer a microempresa, ou seja, com recursos, mas também com formação. Dos proprietários, ou seja, dos empreendedores da micro e pequena empresa. Mas também formar o empresário, o empreendedor, para que ele tenha conhecimento da gestão financeira, de negócios. E esse seminário é importante para nós debatermos todas essas matérias. Já o secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação, Marcelo Fetti, lembrou que parte das pequenas empresas é justamente ligada à tecnologia. O setor de Ciência e Tecnologia tem na sua base também um grande número de pequenos empreendedores que fazem com que o setor seja responsável por 6% do PIB de Santa Catarina. Então é importante a gente estar alinhados e hermanados nessa discussão, porque a melhoria do ambiente de negócio para o microempreendedor, em geral, também é a melhoria do ambiente de negócio para o pequeno empreendedor da área de Ciência, Tecnologia e Inovação. Legenda Adriana Zanotto